Pode um barulho tão irritante como o de um aspirador de pó acalmar um bebê? Pois é, por mais estranho que isso pareça, é verdade. Saiba por que na terceira reportagem da série O Bebê Chegou. Nada pode ser mais angustiante. Às vezes, parece que não há o que se faça para parar o choro de um bebê. Mas milagres podem estar bem próximos da gente. Pode haver dentro de casa um ruído mais irritante do que esse aqui, o secador de cabelo? E pode alguém imaginar que esse ruído pode acalmar um bebê, fazer com que finalmente ele pare de chorar depois de todas as tentativas? Não acredita? Pois então imagine, pior ainda. Esse aparelho aqui, o aspirador de pó. Olha o barulho. Evita qualquer um, né? Mas também pode acalmar um bebê. Inacreditável. Um som extremamente irritante. Nos primeiros três meses, é pura saudade da barriga da mãe. O bebê gosta muito de ouvir um barulho semelhante a um chiado, né? Que era o que ele ouvia dentro da barriga. Então, para ele, isso é calmante. Agora, você só não pode é colocar o aparelho do lado do ouvido da criança e depois dizer que foi um repórter da Record que recomendou, hein? Porque não é a verdade. Tem que ser colocado, é claro, a uma boa distância. Mas talvez você ainda não esteja muito convencido. Pois então, você vai conhecer agora o Miguel, de apenas dois meses. O primeiro filho de Camila e Eduardo. O barulho que a gente não gosta, ajudou muito a acalmar esse bebê nas primeiras semanas de vida. Mas a Camila e o Eduardo deram um passo além. Descobriram um aplicativo. Olha só que prático aqui no celular. Só você apertar aqui, tem o ruído do secador de cabelo, aqui da máquina de lavar, ventilador. A água jorrando da torneira, aqui o aspirador de pó e aqui o barulho do próprio útero, reproduzindo o barulhinho que ele estava acostumado já, né? Dentro da barriga da mãe. É a hora, então, do grande teste. Ele está reclamando, ó. Ele está reclamando. Ele quer o barulho. Vamos botar o barulho? Vamos ver se vai acalmar. Olha a cara feia que ele está indo. Já melhorou. Já transformou a carinha, rapaz. Olha que coisa. Que coisa! Vocês não viram ainda. A gente testou o útero, mas ele não gostou. O útero mesmo é... Acho que ele já percebeu que ele está fora. E aí ele falou... Agora o secador funciona, né? O secador funciona. Choro, sono, cólicas, preocupação constante. Mas cada vez mais, cuidar de um bebê tem uns macetes que podem aliviar o estresse de muitos pais por aí. Quer ver só? Nós fomos até a casa de uma mãe de primeira viagem. Olha aí, ó. Tudo bem? Regiane anda exausta por esses dias. Uma rotina dura para a mãe e para o bebê. Acorde duas em duas horas, né? Ela quer mamar. E aí esses dias não trabalham por causa da cólica, tem aquela cólica. Cólica, o drama de toda mãe. Mas como combatê-la? Eles têm uma solução que é quase sempre tiro e queda. É a massagem para bebê. Eu não estou fazendo pressão porque ele não está com cólica. Mas você faz um pouquinho de pressão no sentido horário, que é o sentido que vai ser o esvaziamento do intestino. E ainda tem o recurso da ginástica de bebê. Fazer um movimento aqui com a perna, né? Sim. De ir e vir, né? Que ajuda o intestino a funcionar melhor, né? Às vezes pode fazer uma bicicletinha assim também. Ele está curtindo. Ele acordou. Essas táticas Regiane já conhece muito bem. E funciona mesmo, né? Funciona, porque na hora já começa a soltar os gatos, né? E soltar o que tem que soltar. Se a cólica está resolvida, hora de atacar então o outro grande problema de Regiane. O sono do bebê. Uma técnica eficiente é ensinar o que é dia e o que é noite. Durante o dia, ela pode deixar ele dormir num ambiente iluminado, né? Num ambiente que tem o barulho da casa normal. Não precisa escurecer tudo, deixar tudo em silêncio. Pra ele começar a entender, né? O que é dia e o que é noite. Quando ele tiver a maturidade, ele já vai engrenar nesse ritmo. Mas nada apavora mais uma mãe que a chamada morte súbita. Cuja causa a medicina ainda não consegue explicar. Regiane, como muitas mães, nos breves momentos que se separa da filha, não desgruda desse aparelhinho aí, ó. Ele capta os ruídos no quarto da menina. Qualquer barulhinho que ela faz, pensa que está engasgando, pensa que está acontecendo alguma coisa, então eu não durmo. A morte súbita não é tão comum como se pensa. Raramente acontece depois dos seis meses de idade. Não chega a um milésimo do número de bebês nascidos. Mas as mães ficam assustadas demais. Tem que ficar olhando o tempo todo. Mas nem tanto assim, Regiane. Uma boa maneira de se tranquilizar é seguir as regras que comprovadamente diminuem o risco ainda mais. Não usar drogas e evitar álcool durante a gravidez. Dar prioridade para o aleitamento materno. Não usar travesseiros e colchão muito macios que possam sufocar o bebê. Não agasalhar a criança com exagero. Se você for colocar um cobertor, você tem que colocar de maneira que ele fique no máximo até aqui. Até a cintura aí. Abaixo da cintura. Porque mesmo que ele levante a mãozinha, ele não vai levar o cobertor ao rosto. Ainda não se sabe porquê. Mas bebês que dormem na mesma cama do casal têm mais risco de morte súbita. Mas o principal ficou para o fim. O bebê deve dormir de barriga para cima. Descobriu-se que o risco de morte súbita diminui mais ainda quando o bebê dorme assim. Deixa ele de barriga para cima. Não entrocha ele muito. Quer dizer, não fica cobrindo ele com muita roupa. Nem deixar muitos objetos, nem deixar objetos no berço. Nem deixar os objetos no berço. E nessa posição um pouquinho levantada assim do bercinho. Você pode levantar a 30 graus, né? Que é um pouquinho mesmo a cabeceira do bebê. Que também facilita. Que ajuda caso o bebê tenha alguma regurgitação. Regiane já procura cumprir todas as recomendações. Lorena, é claro, é o xodozinho dessa casa. Foi muito esperado esse bebê? Foi, foi. Porque eu tinha oito anos de casada, né? Aí, falei, não, está na hora, né? Porque a gente fica sempre falando assim, um dia a gente vai ficar rica, né? Mas a gente nunca fica. As coisas materiais a gente deixa um pouquinho de lado. Porque nada é válido materialmente, né? Mais as coisas familiares mesmo. Mas é maravilhoso a sensação de ser mãe. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Amém.